Música O aumento do número de internações por trombose venosa profunda tem chamado a atenção de médicos e especialistas. Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com base em dados do Ministério da Saúde entre 2012 e 2023, revela que no último ano a média de internações pela doença no país superou a marca de 165 pacientes por dia, um recorde para o período analisado. O envelhecimento da população, sedentarismo, uso de hormônios e a pandemia da Covid-19 são alguns fatores que explicam a elevação dos casos da doença. Mas vamos entender mais sobre os sintomas e quais os cuidados que são necessários para enfrentar um caso de trombose? Para isso, eu recebo no Alerje Saúde a médica angiologista doutora Gina Mancini de Almeida, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular aqui no Rio de Janeiro, e doutor Diego Silva Domingues de Moraes, ortopedista e traumatologista. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao Alerje Saúde de hoje, doutora Gina. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço muito a oportunidade de poder me dirigir à nossa população e poder contribuir para a melhora da saúde de todos. Doutor Diego também, seja muito bem-vindo ao Alerje Saúde de hoje. Obrigado pela oportunidade de estar mostrando um pouco a realidade brasileira, ela não é só a carioca fluminense, em relação ao aumento da trombose venosa profunda. Vamos lá, doutora. Vamos começar pela senhora para explicar o que de fato é a trombose, o que acontece no nosso organismo que causa essa doença. A trombose é a oclusão da passagem do sangue, seja na artéria, seja na veia. Mas o que nós estamos nos reportando mais é a trombose que ocorre na veia, que é exatamente a circulação de retorno de todos os tecidos de volta para o coração. É o tubo que leva o sangue de todos os lugares onde ele atuou para a nutrição, de volta para o coração. A trombose tem algumas razões, algo diversas, digamos assim. Ela está muito relacionada com o sedentarismo. As pessoas sedentárias têm mais possibilidade de desenvolver um processo de trombose, que também está muito relacionado com o uso de alguns medicamentos, em especial os hormônios. É também uma resposta, por exemplo, a algumas agressões. Uma cirurgia, uma cirurgia ortopédica. Uma cirurgia ortopédica em que o paciente, que demanda que o paciente fique muito tempo parado, pode ocasionar trombose. Existem várias razões. Infecções, algumas infecções, como foi a do Covid, induziu muitos casos de trombose. Tem algumas razões. Por exemplo, também uma atividade física exagerada. Eu já peguei alguns pacientes com trombose após atividades físicas em exagero. Muito além daquilo que ele poderia suportar. A gente vai destrinchar mais ao longo do programa sobre essas causas, mas eu queria reforçar com a senhora sobre esse tipo de trombose. A gente está falando aí de uma trombose venosa profunda, mas existe a superficial também, né? Qual a diferença, como que a pessoa pode identificar se o caso dela é mais sério, mais grave? De uma forma geral, a tromoflebite superficial, que é a trombose dos vasos superficiais, da conhecida safena, por exemplo, é menos grave que uma trombose venosa profunda. Por quê? Aquele, aquela oclusão, aquele coágulo que se fez num vaso profundo, ele pode migrar. Ele vai continuar, pode continuar a subir dentro do tubo e alcançar o pulmão. Aí você tem uma embolia pulmonar, que causa morte. Ok? O trombo que é formado dentro da safena, na tromboferbite superficial, ele para alcançar o pulmão e tem que cair dentro do trombo profundo. Só que ele é menor. Então, no ocultão, pode causar embolia pulmonar mais, vamos dizer assim, uma chuva. A gente chama de chuveiro, porque são microtrombos. Mas é menos, vamos dizer assim, é uma incidência menor. Menos não, é uma incidência menor. O caso é menos grave. Mas não é para não se cuidar, porque ele pode evoluir para trombose profunda. Doutora, como que a pessoa pode identificar que ela está ali num processo de trombose? Quais os sintomas físicos e orgânicos? Dor. Dor em uma perna só, sem uma razão aparente. Por exemplo, você que tem feito nenhuma atividade pesadona, que isso pode acontecer. Aí você tem a dor de origem muito fluada, não de trombose. Mas a dor sem uma razão aparente, ocasionada apenas em um membro, braço ou perna. E com aumento do volume desse membro, são sinais importantes de que pode estar acontecendo uma trombose. É importante, senhora, falar dessa questão de tanto pernas quanto braço, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só alguma imagem ali na perna, né? Um roxo, uma vermelhidão ali na perna, que pode estar tendo trombose. Mas uma dor no braço também chama atenção, né? Também. É muito menos comum a trombose do membro superior em relação ao membro superior. Mas é possível. Não é impossível. Tá certo. Doutor Diego, bem-vindo também mais uma vez aqui à nossa conversa. A doutora falou sobre a questão das cirurgias, né? E a cirurgia ortopédica é um risco aí para desenvolvimento de trombose. Eu queria que o senhor explicasse sobre essa prevalência desse risco nesse tipo de cirurgia. Isso, Priscila. Muito bem. A gente precisa entender qual o porte da minha cirurgia, né? Em cirurgias principalmente de membros inferiores, quadril e joelho, e artroplastia, ou seja, uma prótese, né? Você protetizar um paciente, ele pode ter um índice de 50%, 70% do risco de se fazer uma TVP, uma trombose venosa profunda. Para isso, a gente tem alguns protocolos mecânicos e farmacológicos, né? Para a profilaxia desse evento. Já, por exemplo, uma cirurgia de artroscopia, que eu não vou envolver uma protetização. O risco existe, mas é um risco moderado. E aí, do mesmo jeito, a gente vai trabalhar essa quimio-profilaxia e a educação do paciente. Que é muito importante o paciente, ele ter a percepção, ele ter um entendimento do que é a trombose. O que é a cirurgia dele? O que nós vamos fazer? E ele ter uma boa adesão. Hoje, os estudos, eles já mostram que o grande fator benéfico é a adesão e o entendimento do paciente. Tanto da doença prévia, da cirurgia e da necessidade da profilaxia. Ou seja, a realização de exames prévios, né, doutor? Antes dessa cirurgia, toda essa preparação. E o cuidado pós-cirurgia, né? Quando a gente fala ali daquelas meias, isso ainda é utilizado? Como que é esse cuidado pós-cirúrgico? Sim, Priscila. A meia, a gente tem duas grandes escolas, né? A escola dos cirurgiões que usam a meia em todos os pacientes. E a escola que o paciente precisa comprovar não ter tantos riscos para o desenvolvimento. Porque se for um paciente que é com obesidade, paciente sedentário ou com doenças pré-existentes, muitas vezes a quimiproflaxia e a mobilização precoce, que é o principal fator protetor desses pacientes, será o suficiente. E a meia a gente vai deixar para uma população específica. Para isso é necessário você conhecer seu paciente, né? O perfil socioeconômico, social dele, né? A questão familiar e o próprio entendimento dele. Com isso você traçar o melhor plano. Não existe o melhor plano. Existe o melhor plano individual. Cada paciente é único. Então, cada profilaxia vai ser adequada para um determinado tipo de paciente. E essas meias usadas em viagens, né? De avião. Muita gente coloca aí a meia para viajar de avião quando a viagem é muito longa. Isso também depende? É viável? Como que fica essa situação em relação a voos? Que a gente sabe que é um período muito tempo sentado, né? Sim, a gente está falando da síndrome do turista, né? Que de alguns anos para cá a gente começou a abordar essa temática, né? Igual a cirurgia, no meu entendimento, o mais importante é a mobilização. Então, você trabalhar com esse paciente o quê? Exercícios isométricos que ele possa fazer até mesmo sentado. Uma boa hidratação pré e durante a viagem. E se for uma viagem muito longa, se houver a possibilidade de, de tempos em tempos, se levantar e encaminhar no corredor. Isso já dá uma boa profilaxia e se evita. Agora, sempre é um risco, né? Lembrando que a população está em mudança da base piramidal. Então, assim, o brasileiro está envelhecendo e, por si só, idade acima de 60, 65 anos, dependendo da literatura, já é fator de risco para o desenvolvimento de trombose. E aí, a importância da atividade física, né, doutor? Independente da idade se movimentar, né? Ter uma atividade física regular ajuda bastante, né? E, conforme a doutora Gila, ela falou brilhantemente, o paciente sedentário, ele tem um risco muito maior de desenvolver não só a trombose, mas outras doenças. Um problema que eu tenho muitas vezes com os meus pacientes é fazer eles entenderem que a atividade física é o tratamento dele. E não é apenas o remédio, a fisioterapia. É fazer uma atividade física. Ele não vai ter dor, não vai desenvolver uma artrose avançada ou minimizar a dor dele e a imobilidade com atividade física. Sim. Agora, doutora Gina, existe uma idade que tem a maior ocorrência da trombose? A gente está vendo aí, de acordo com os últimos estudos, né, tanto da sociedade, o aumento do número de casos, né? Tem uma característica dessa população que aumentou, mais de jovem, mais de idoso, existe esse dado? É como o Dr. Diego colocou de forma perfeita, nós temos que tratar o paciente como um indivíduo. E hoje, nós, falando em termos de população em geral, temos os indivíduos cada vez mais parados, cada vez mais diante de uma terra. Até profissionalmente. Você hoje tem um trabalho online que há dez anos atrás era praticamente não falado. O home office, né? Exatamente, o home office, no inglês, que a gente está acabando de importar, é home office. Isso, para o indivíduo, é muito ruim. Aí você consegue, vamos dizer assim, espalhar a trombose, a trombose mais comum no indivíduo acima dos 40 anos. Mas o jovem que conhecia a sua atividade laboral, ele está cada vez mais parado. Ele não vai nem para pegar o ônibus para ir para o trabalho, andar. Nem para pegar o ônibus. Nem para sair do trabalho e almoçar. Porque o almoço está na mesa que ele nem se levanta. É, é verdade. Né? A água está aqui. O paciente, as pessoas cada vez mais se mantém paradas. Isso é péssimo. Com isso você tem um aumento da trombose junto com a população um pouco mais jovem. Mas também tem um outro fator. E em especial para o indivíduo feminino. Que trabalha, adia cada vez mais a sua, vamos dizer assim, a sua maternidade. A gente está falando aí do anticoncepcional, né, doutora? O anticoncepcional. O início do uso dos hormônios mais jovens. Né? E de forma mais longa. De uma forma geral, a maternidade está ocorrendo mais tarde. Você planeja cada vez mais o seu período de maternidade. E isso atualmente ocorre na média da população em torno de 30 e poucos anos. Né? Com isso, mais tempo de uso de anticoncepcional. O hormônio anticoncepcional é um fator importante no desenvolvimento de uma trombose. E hoje, você tem o uso de anticoncepcionais de forma perene, sem interrupção. Alterando demais o ciclo menstrual, o ciclo de hormônios no organismo. Provocando, dando possibilidade de trombose. E com relação ao que o doutor Diego falou a respeito das viagens. Anticoncepcional ocorre mais sempre os jovens a trabalho. E às vezes viagem longas. Eu peço ao meu paciente que numa viagem aérea, em que você tem modificação de pressão antigosférica maior que duas horas, use meias gelásticas. Veja que não exista um histórico pessoal importante. Não vai fazer nenhum mal maior. Só vai ajudar. Focando mais nessa questão dos hormônios também. A gente está falando aí da mulher, do anticoncepcional. Mas é importante a gente falar também das pessoas que praticam atividades físicas e também acabam usando algum tipo de hormônio de forma indiscriminada, sem receita. Enfim, isso também é um risco? Com certeza. O uso da testosterona, do estrogênio, mas principalmente da testosterona, são medicamentos que podem invisir a trombose. E usam de forma inadequada para ganhar musculatura, ganhar performance, ganhar estilo físico. Mas vai atrapalhar a vida. Com certeza, o aumento de uso indiscriminado de hormônios para você chegar a um ponto de visual, eu penso que não tem muito sentido. Com o risco que você tem de, por exemplo, adquirir uma trombose. Que é uma doença que você não cura. Você melhora, mas você não cura. Você, ao longo do tempo, vai apresentar complicações difíceis de evitar. A gente vai falar sobre esse tratamento no próximo bloco, para detalhar mais sobre como conter essa trombose, como tratá-la. Mas antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria reforçar sobre esse tema com o doutor Diego, sobre esse uso indiscriminado de hormônios, né doutor? É importante ressaltar sobre esses perigos. Sim, a gente, igual a doutora Gina acabou de falar, nós temos um perfil hoje de população que está aderindo à atividade física sem uma orientação. E com isso, orientação de um colega, de um vizinho. E aí, tanto que o CFM faz uma campanha muito forte do uso de hormônios para a prática desportiva, né? Se não tiver indicação de doença, não se usar. Até porque é doping, entendeu? E você aumenta o risco, não só de trombose, mas de evento cardiovascular, encefálico, pulmonar. Então, assim, paciente tem que ter indicação de uso. É proibido? Não. Desde que o paciente seja avaliado e tenha indicação médica de se utilizar o hormônio exógeno, né? É o que não é próprio dele. É um perigo de uma forma geral, né, doutor? Antes da gente ir para o próximo bloco, doutora Gina, só uma última pergunta. A trombose, ela é hereditária? Existe uma, vamos dizer assim, um viés familiar, mas não é obrigatório. Eu ter trombose e meu filho ter trombose também. Se você, ao avaliar o paciente, ao perguntar ao paciente sobre a história familiar de doença, existir a trombose, nós temos que ficar atentos. Mas não é, assim, um viés familiar importante. Não é, o que eu quero dizer é que não é obrigatório. Você tem, seu filho vai ter. Sim. Pode acontecer uma incidência maior, porque ela também está relacionada às varizes, às varizes calibrosas. Essa, sim, um viés de hereditariedade importante, né? Quando você tem varizes e varizes mais calibrosas, a possibilidade de você desenvolver trombose é muito maior. Então, se isso existe na sua família, varizes calibrosa, provavelmente vai acontecer o maior número de trombose. Tá certo. A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já. Estamos de volta e no Alerje Saúde de hoje falamos sobre o aumento do número de internações por casos de trombose no país. Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com base em dados do Ministério da Saúde entre 2012 e 2023, revela que no último ano, a média de internações pela doença superou a marca de 165 pacientes por dia, um recorde para o período analisado. Para a gente continuar debatendo sobre os sintomas e cuidados em relação a um quadro de trombose, eu estou recebendo no Alerje Saúde de hoje a médica angiologista, doutora Gina Mancini de Almeida, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular aqui no Rio de Janeiro, e o doutor Diego Silva Domingues de Moraes, ortopedista e traumatologista. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês no Alerje Saúde de hoje. Vamos continuar então nossa conversa, né, falando sobre os sintomas e os cuidados que é necessário ter em relação a um quadro de trombose. Eu volto agora com o doutor Diego. Doutor Diego, a gente estava falando no bloco anterior sobre as cirurgias ortopédicas, né, que tem que ter uma atenção mais especial para o cuidado, principalmente no pós-operatório, né, para o cuidado em relação a casos de trombose. Mas quais são essas cirurgias, né? Existem cirurgias específicas na questão ortopédica que são mais perigosas para o desenvolvimento de trombose? Sim, Priscila. A gente tem na literatura, né, que as cirurgias dos membros inferiores, quadril e joelhos, principalmente, são as que têm uma maior incidência de trombose venosa. Porém, é sabido que toda cirurgia que eleve a imobilidade do paciente, né, que vai acarretar em uma estase venosa, ela já é uma cirurgia de risco. Então, um exemplo, eu tenho uma paciente idosa e ela vai operar o pé, né, uma cirurgia simples, mas se ela não conseguir mobilizar o mais precocemente possível, por si só ela já é uma paciente com um risco, pelo menos moderado, de desenvolver a trombose. Porém, mais uma vez afirmando, as principais cirurgias envolvidas ao risco potencial são as de quadris e de joelhos, principalmente as artroplastias, que é a mudança de uma articulação fisiológica para uma articulação protetizada, uma prótese. Que impede aí uma mobilidade mais rápida, né, no pós-cirúrgico, né, doutor? A gente hoje, desculpa te cortar, a gente tem o protocolo FAST, que a gente chama que é o FAST-TRECT SURGERY, né, O paciente já, oito horas após a cirurgia, dependendo da cirurgia, ele vai começar a mobilização ativa assistida dele, com muletas, com andadores, com fisioterapeuta, equipe de enfermagem, ou a própria equipe de cirurgiões, né, auxiliando ele e já para começar o mais precoce possível a mobilização desse paciente. Tá certo. Doutora Gina, a gente falou no bloco anterior sobre as possíveis causas, né, a gente falou aí do envelhecimento da população, sedentarismo, uso indiscriminado, né, de forma equivocada, dos hormônios, mas é importante a gente falar nesse momento, não tem como não falar, da pandemia da Covid-19, né, a doença em si e também o isolamento, né, que também foi uma maneira aí de deixar as pessoas se movimentando menos, é, queria que a senhora falasse mais sobre a Covid-19, né, o impacto no organismo das pessoas e se esses casos mais recentes, né, que tem chamado a atenção aí do aumento das internações por trombose, tem, é uma consequência da Covid. Com certeza, o índice ficou extremamente impactado pela nossa, pela, a nossa vivência da pandemia, né, o Covid, a infecção pelo vírus, pelo, pelo Covid, ela foi, ela, de per si, ela por si só, ela é trombogênica, a doença é trombogênica, entendeu? Não depende do que você tomou ou não tomou, a doença é trombogênica, o índice de trombose no paciente com Covid é muito maior e por isso o aumento das nossas internações, principalmente nos Covid, os quadros de Covid mais graves, né, e o fato de você ter que estar isolado, sem se movimentar, piora a história, aumenta a possibilidade, e isso impactou muito a população idosa, porque ela foi a que menos saiu, em teoria, foi a que mais evitou a saída, né, evitou, inclusive, os seus controles médicos regulares, o que atrapalhou bastante o acompanhamento de saúde desse paciente, e o fato de estar dentro de um lugar fechado, em que a mobilidade deixou de acontecer, deixou de acontecer as atividades físicas reguladas, principalmente na população idosa, que ela faz a atividade física e ela interage, ela vai para algum lugar para fazer essa atividade física e ela interage, então, isso tudo impactou enormemente, principalmente a população idosa. E falando na Covid, que foi uma doença respiratória, né, doutora, a questão da embolia pulmonar, eu queria voltar também, a gente falou rapidamente no primeiro bloco, mas eu queria que a senhora explicasse mais um pouquinho sobre a embolia pulmonar, né, como que ela ocorre e quais os sintomas, né, que a pessoa sente ali, uma falta de ar, enfim, quais os sintomas gerais que a pessoa tem que ficar em alerta? A embolia pulmonar acontece em função da pré-existência de uma trombose, que forma um, vamos dizer assim, um glóbulo, um bolinho dentro da veia, e esse bolinho vai migrando, ele vai atingir o coração e cair nas artérias pulmonares. Esse é o caminho, entendeu, hidráulico dela, ela vai cair dentro das vias pulmonares, da artéria pulmonar e vai lá no pulmão, onde essa artéria atua e causa um infarto pulmonar, que é exatamente a embolia pulmonar. E com isso você destrói pedaço do pulmão, impactando na capacidade respiratória, você tem uma dificuldade respiratória, você tem menos, vamos dizer assim, menos equipamento para produzir sua respiração. Esse foi o grande impacto da trombose durante o Covid, causando porque, na verdade, a formação de coágulos eram coágulos menores, com maior capacidade de migrar e atingir o pulmão. Com isso, o grande número de pacientes que fizeram quadros respiratórios graves, foram entubados e, infelizmente, não conseguiram sobreviver. Esse foi o grande problema. É como evitar o fato de ter Covid, no momento de que estivesse Covid, ter mais trabalho de mobilidade, mas, principalmente, de filtrar esses coágulos. Como que é o tratamento de uma trombose? Como que o paciente convive? Tem medicação? Enfim, qual é o tratamento? De uma forma geral, ele vai fazer medicação anticoagulante durante um período. Qual período? Depende do nível dessa trombose. Uma trombose mais baixa, uma trombose mais próxima de coxa ou em coxa ou mais próxima do quadril da região inguinal. Dependendo do nível dessa trombose, o tempo de anticoagulação é maior ou menor. E também do acompanhamento. Existe um exame, que é a ecografia vascular. Ela pode acompanhar a evolução dessa trombose, até o momento em que você terá uma veia sem trombo. Ela nunca vai ser igual à anterior. Ela vai ter sempre uma dificuldade de circulação. Ela apresentará sempre um refluxo valvular, que incapacita o paciente de fazer a volta do sangue de maneira correta. Por isso, ficar sempre um pouquinho inchado. E a hiperpigmentação da pele com o tempo. E, além do anticoagulante, o uso de meias elásticas, que a grande maioria dos pacientes rejeita, principalmente no nosso país. Um país de clima quente. E mesmo com esse quadro, é necessário manter o exercício físico? Ou é preciso suspender por um período? Como que fica a questão do exercício físico logo após o diagnóstico? Logo após o diagnóstico, você não vai botar esse paciente para se mexer. Não pode. Porque pode mobilizar esse trombo. Depois que ele fixar, que ele estiver mais controlado, digamos assim, esse paciente pode voltar à atividade física no máximo de médio impacto. Não de alto impacto, nunca. De alto impacto. Tempo de baixo impacto. Estou vendo o doutor Diego concordando, né, doutor? É isso, né? Isso é. É, correto. Esse é o momento que a gente fala. Fica quietinho. Calma. Que em algum momento você vai voltar às suas atividades. E aí você trabalhar a cabeça, muitas vezes, do seu paciente, que é o que a doutora Gina falou. Eu tenho que mudar a atividade desse paciente. Ele não pode mais fazer uma atividade de alto impacto. Porque ele é uma população de risco a partir desse momento. Então, muitas vezes, você trabalhar a cabeça dele, que você pode fazer um exercício físico, porém, vamos modificar essa atividade física. A gente vai melhorar a sua saúde com condicionamento físico, mas eu não posso agudizar uma coisa que eu conseguir estabilizar. Concorda, doutora Gina? Sem dúvida. Sem dúvida. E você tem que ter um, digamos assim, um bies de conversa com o seu paciente a esse respeito. Porque, de uma forma geral, a maioria, ah, não, eu vou voltar a correr. Não dá. Não é possível. Ele pode voltar a caminhar. Talvez, uma marcha um pouquinho maior, dependendo da idade, se ele for um pouco mais jovem. Mas, sempre com muito controle e com o auxílio da meia elástica. A contenção elástica é uma forma de você diminuir os danos causados pela, vamos dizer assim, pela trombose ao longo do tempo. Porque, no momento, vai ficar sem dor, vai ficar sem nada e tal. Dez anos depois, ele tem uma ferida que não fecha. Uma coisa que eu sempre oriento aos meus pacientes, eu encaminho para o angiologista. Eu acho que ele é o colega que vai saber indicar até mesmo a melhor meia. Qual a melhor compressão para esse paciente. Porque, hoje, com o advento da internet, as pessoas estão comprando anúncios e não bons produtos. É verdade. Então, às vezes, eu tenho um anúncio muito bom e não é um produto ideal para aquele momento. Às vezes, não tem nenhum efeito terapêutico ou profilático. Porém, tem um bom preço, um anúncio que chame a atenção. Então, eu sempre encaminho para o angiologista e falo, escuta o que esse profissional tem a falar. O que ele de cá está indicado? Porque a própria meia tem diferentes níveis de compressão, né, doutores? Sim. Sim, sim. Sim. E, Diego, você colocou a situação de uma forma brilhante. E tem que existir uma conversa entre os colegas que acompanham. O angiologista, o ortopedista, o ortopedista, o angiologista, o cardiologista. Porque você tem hoje um acesso às mídias de uma forma muito fácil e, às vezes, o paciente vem já chegando com o seu tratamento perfeito. Isso que eu falei, ele já chega com o diagnóstico e o tratamento dele. Doutor, eu quero isso aqui. Aí você, opa, calma aí, não é aqui. Vamos conversar. E aí você, além de ter esse pirafundo, você tem que ter um bom trabalho com todos os colegas que o acompanham. Essa conversa entre nós é importantíssima para o bom tratamento, o bom acompanhamento de um paciente. É o famoso doutor Google, né? É o que tem mais paciente, né? É o médico que mais tem paciente. É o que mais tem paciente, por incrível que pareça. É o que os pacientes mais escutam. Confiam, né? Tem doutorado, mestrado, doutorado, PHD. Mas eu reforço, como uma médica de algum tempo de trabalho, eu reforço que é preciso ter a conversa com o paciente. Isso é absolutamente necessário. Que ele olhe para você e confie em você. E confie em quem você está encaminhando ele, a quem você está encaminhando ele. Colega ortopedista, colega cardiologista, que precisa acompanhar junto. Você falou de meias elásticas, sim. É preciso que a meia seja adequada a cada paciente. As compressões são diversas para diversos fins, né? E precisa ser, infelizmente, às vezes eu vejo, ah, eu mandei pedir minha meia nos Estados Unidos. Quem pediu o tamanho dessa meia? Quem viu o tamanho adequado à compressão? Pediu no Estado, pediu um shopping qualquer da vida online. Não é assim. Infelizmente, esse é um produto que deve ser, ao ser prescrito para o paciente, tem que ter os seus índices, suas definições adequadas e o paciente tem que comprar uma meia, seja do tamanho dele. Você tem paciente PNG, tem paciente que é G enorme, tem paciente que às vezes ele é gordo, mas embaixo não é, as pernas são mais finas. Então, você tem que ter todo esse trabalho de adequar e continuar convencendo o paciente a usar. Porque, de uma forma geral, ele é recurso. Agora, doutores, encaminhando aí para o final do nosso programa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a síndrome pós-trombótica. Doutora, o que significa essa síndrome? O que acontece no organismo da pessoa? A síndrome pós-trombótica é o resultado de uma trombose. Principalmente, se ela for uma trombose, vou usar o termo alto, por exemplo, em coxa, que dificulta muito o retorno do sangue, da ponta do dedo de volta para o coração. Com isso, você tem uma má função dessa teia. Com isso, você tem o sangue fluindo menos rápido, de uma velocidade diversa do que na outra perna. Então, você vai sempre observar uma perna mais enxada que a outra. E isso de forma progressiva, é uma síndrome mesmo, ela se mantém. Exato, de forma progressiva. Principalmente, se ele não tem um acompanhamento adequado, se ele não se cuida. Principalmente dessa forma. Infelizmente, eu costumo brincar com o meu paciente, dizer que ele casou com a meia elástica. Sim, bócio. Não tem direito a bócio. Ele precisa do uso, por quê? Com o tempo, esse sangue vai se acumulando, cada vez indo mais devagar. Produzindo varizes em função da trombose, que podem causar transtornos. Produzindo o que eu já coloquei, a hiperpigmentação parda, que parece que o paciente está com uma meia marrom na perna eternamente. E aquela pele começa a sofrer deterioração. Ela não tem mais a mesma estrutura que ela tinha antes. Então, ela é muito suscetível a um trauma pequeno. A uma coçadura, por exemplo. Foi lá e coçou. Aí a pele abre e começa um processo de ferida. E esse é o grande problema. Porque a ferida é de difícil cicatrização. Porque a ferida, você tem que acompanhar perenemente. Até que ela se feche e depois. Porque ela pode reabrir. E principalmente na população de baixo poder aquisitivo. Esse tem sido o nosso grande problema. Às vezes a gente recebe o paciente e tem muito pouco o que fazer. Porque precisa de enfermagem para fazer o curativo adequado. O acompanhamento adequado de uma forma muito regular e frequente. Então, fica mais difícil sempre. Agora, doutora, só para a gente também finalizar. A população em geral que está assistindo a gente. Não tem ali, não vê nenhuma alteração na perna. Não está sentindo dor. Não tem um parente aí que tem casos de trombose, de varíze. É preciso fazer algum tipo de acompanhamento? Exames periódicos para verificar como é que estão essas veias, essas artérias. Como que se dá essa orientação para a população em geral? É preciso se preocupar ou só esperar realmente ter algum sintoma? Olha, hoje em dia, cada vez mais, a nossa medicina é preventiva e não curativa. É verdade. Ela procura trabalhar a prevenção. Óbvio que o paciente com mais idade, ele tem que ter um acompanhamento num geriátrico, num clínico geral. E se ele tem uma hipertensão, um diabetes, ele tem que ter um acompanhamento adequado perene. E essas doenças que eu acabei de citar, por exemplo, trazem comprometimento vascular. Então, é interessante aquilo que eu falei anteriormente com o doutor Diego. A interação dos colegas. Quando há necessidade de intervir, encaminhar e acompanhar junto. Acho que é interessante para a população mais idosa, uma avaliação com o angiologista. Não a cada seis meses, mas uma vez por ano, a cada dois anos. Se ela não tem nenhuma doença, nenhum problema maior. O problema maior em relação à angiologia fica muito mais em torno das varizes. Que é uma doença que tem um viés familiar e tem um viés de trabalho. Existem trabalhos que favorecem a prevenção das varizes. E isso não pode ser largado de mão, não. Tem que ser cuidado. Você pode não ter a questão estética envolvida. Você tem a questão doença envolvida. Como eu disse antes, prevenir é muito melhor do que você curar. Sem dúvida, é muito mais fácil do que você curar. Então, acho conveniente que a população de uma forma geral, em especial a população feminina, no começo da idade adulta, faça sim a sua avaliação. Principalmente se existe um histórico familiar. Se não, pode ser um pouquinho mais adiante. A mulher, de uma forma geral, quando começa a vida sexual ativa em que usa um homem ou não, deve procurar. Principalmente se tem um histórico familiar. Tá ótimo. É o que eu falei. Cada vez mais a medicina é preventiva e não curativa. Com certeza. A prevenção sempre está aí à frente de tudo. Doutores, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Doutora Gina, muito obrigada. Doutor Diego, muito obrigada pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos também. E até uma próxima. Eu agradeço muito a oportunidade. Estou pronta para o que vocês precisarem. É só chegar. Muito obrigada. Obrigada a oportunidade. E só salientando que o paciente, ele é sempre o personagem ativo do tratamento e da prevenção dele. E aí, conforme a doutora Gina falou, nós temos diversos perfis de pacientes. Então, você usar uma linguagem adequada para cada perfil e trazer esse paciente para você. Ok? Perfeito. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. E muito obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2, na sua TV aberta. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Música E aí, como você quiser. 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 E aí, como você quiser.